Direto da Redação A série de reportagens do Jornal Dias sobre a questão de São João da Barra, Porto do Açú, aquele incremento de São João da Barra, os reflexos disso, na vida social da cidade e na economia da cidade. Tem acompanhado essa reportagem de autoria do Hélio Cordeiro, o Ranufo? É, li algumas coisas, né? Quer dizer, a cidade de São João da Barra, o Porto do Açú, ela teve uma grande evolução em termos de riqueza potencial. Mas, infelizmente, parte dessa riqueza, ela está concentradíssima para a empresa que hoje domina, que é o Porto do Açú, e pouco se espraiou para a população como um todo. De modo geral, para você ter noção, de cada 100 pessoas empregadas no Porto, provavelmente apenas 30 são da própria cidade. Mas a cidade tem muito dinheiro, porque o Porto do Açú gera muita receita fiscal, principalmente na forma de imposto sobre serviços, imposto ICMS, que é uma transferência estadual. De modo tal que parece que o orçamento para o ano que vem é de 850 milhões. Veja, 850 milhões para uma cidade de apenas 40 mil habitantes, mais ou menos, quando Macaé, com quase mais de 200 mil, tem um orçamento de 3 bilhões. Portanto, mostra aí a diferença, a desproporção. E aí parece que essa coleta de informações do nosso Elinho Cordeiro, através do ODIA, tem mostrado essas contradições, que são importantes até para a população ficar a par, e as lideranças políticas, empresariais e sociais da cidade, redesenharem o seu planejamento de longo prazo, Porque São Anabarra é uma cidade de gente muito interessante, de gente muito boa, pessoas muito amigas, e eu tenho certeza que essa reportagem, ela não deve ser encarada como uma crítica vazia, ou de uma perseguição. Ela deve principalmente ser encarada como um alerta, no sentido de modificar, de fazer com que as políticas públicas melhorem para a maioria da população. É aquele que você disse, que é melhor uma boa crítica, que abre os meus olhos, do que tapinha nas costas para me enganar. Perfeito, Ranulfo. Muito obrigado, economista Ranulfo Fusigal, pela sua participação aqui no Direto da Redação. Bom dia para você. Um forte abraço e parabéns pela audiência. Muito obrigado, Ranulfo. A reportagem a que me refiro aqui do Jornal ODIA, que mostrou aí agora, é a seguinte, tem uma aqui que diz o seguinte, Quem ouve falar de São João da Barra, que recebeu somente este ano mais de 391 milhões em royalties e participação especial referente ao petróleo, com um orçamento estimado de 600 milhões para 2024, onde está construído o maior complexo porto, indústria privada da América Latina, imagina tratar-se de uma oitava maravilha. O município de 35 mil habitantes fica na região norte do Rio de Janeiro, completou 173 anos no último dia 17, e tem o privilégio de fazer foz do Rio Paraíba do Sul, de ser foz do Rio Paraíba do Sul. No mapa do turismo fluminense, a cidade também aparece em linhas fortes, porém administrativamente deixa a desejar. O dinheiro entra com força nos cofres do governo municipal, mas não há transparência nem investimentos compatíveis. A conclusão é relatada pelo economista, pesquisador e professor da Universidade Estadual do Norte, o Fluminense Alcimar Chagas, das Chagas Ribeiro, é a UENF, não é? E não se trata de indicativo isolado. Além de reproduzir opiniões de pessoas que moram no município, resume pauta de seminário do Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, no PERGE, realizado na tarde de terça-feira, no dia 3 de julho, no auditório do prédio P5, na UENF. E o objetivo foi apresentar o índice de dinâmica local. São João da Barra aparece na última colocação. O coordenador Nuno PERGE, Alcimar, explica que o INDEL utiliza variáveis diferentes das comunidades utilizadas pelos índices que medem o desenvolvimento econômico, como o PIB, o produto interno bruto, o índice de desenvolvimento humano. Então, a reportagem aqui, ela é uma reportagem, é uma série de reportagens. Eu recomendo que as pessoas leiam, para concluir que vai chegar, se ela disser que ela vai levando aqui, a prefeitura cuida mal do município e 47% da população vive em situação de pobreza extrema. Cidade que vai ter um orçamento de mais de 800 milhões... Mostra os trechos da reportagem, por favor, Júlio. A cidade que vai ter um orçamento de mais de 800 milhões, perto de 1 bi... O índice de pobreza atinge 47% da população vive em situação de pobreza extrema. Então, a riqueza, ela não se espraiou. A riqueza está concentrada. De uma população estimada de 36 mil pessoas, em recente divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 17 mil vivem em extrema pobreza no município de São Jornalabar. E um dos fatores que pesam, segundo pesquisadores, é a falta de investimentos capazes de gerar renda e empregos reais no município. Os dados recentes do Ministério da Cidadania mostram que o município onde está instalado o Porto do Açúdo tem maior índice de desigualdade social entre os considerados ricos da região norte fluminense. Entre os municípios ricos, São João da Barra tem o maior índice de pessoas vivendo em extrema pobreza. Gente, isso é muito desalentador. Isso é um choque. E contra números não há argumentos. Obrigado. 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 Obrigado.